Começaram hoje, vão até 5 de novembro, as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para presos e jovens que estão sob medida socioeducativa. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, por responsáveis pedagógicos indicados pelas próprias unidades prisionais. Ao fazer a inscrição, esses responsáveis devem formar o número da unidade e o CPF do participante. As provas acontecem nos dias 3 e 4 de dezembro.